Boa noite. O Roda Viva, nessa série especial, está ouvindo e entrevistando todos os candidatos à presidência da República. Hoje, nosso convidado é o candidato do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, Leonel Brizola. O outro convidado desta noite também é o candidato Flávio Rocha, candidato PL, Partido Liberal. Amanhã será a vez de Espiridão Amin e Fernando Henrique Cardoso. Na sexta-feira, as duas últimas entrevistas desta série, Enéas Carneiro e Luiz Inácio Lula da Silva. Nós lembramos que as datas, horários e ordem dessas entrevistas foram definidas mediante sorteio com a presença das assessorias dos candidatos. No centro do Roda Viva de hoje está o candidato PDT, Leonel Brizola. Gaúcho de carazinho, Leonel Brizola, dedicou 45 de seus 72 anos à vida pública nacional. De origem humilde e órfão de pai e ainda criança, Leonel Brizola começou a trabalhar cedo. Foi engraxate, jornaleiro e metalúrgico e formou-se em 1949 em engenharia civil. Aos 23 anos, Leonel Brizola ajudou a fundar o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, pelo qual se elegeu, dois anos depois, deputado estadual constituinte. Em 1950, casou-se com Neuza Goulart, irmão do ex-presidente João Goulart, e teve como padrinho o ex-presidente Getúlio Vargas. Nos oito anos seguintes, Leonel Brizola foi deputado federal, prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Em 1961, depois da renúncia de Jânio Quadros, liderou a cadeia da legalidade, um dos principais movimentos que garantiram a posse do então vice-presidente João Goulart. Com o golpe militar de 1964, Leonel Brizola foi obrigado a exilar-se, só voltando 15 anos depois com a promulgação da aristia. Impedido de reconstruir o PTB, fundou o PDT. Eleito governador do Rio de Janeiro por duas vezes, em 1982 e 1990, Leonel Brizola candidatou-se à presidência da República nas últimas eleições, ficando em terceiro lugar no primeiro turno, com 11 milhões de votos. Para entrevistar o candidato do PDT, Leonel Brizola, nós convidamos os jornalistas. Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde. José Marge Mendes, chefe da redação da sucursal paulista do Jornal Globo. Clóvis Rossi, repórter e colunista do Jornal Folha de São Paulo. José Paulo Kupfer, editor-chefe da sucursal paulista do Zero Hora. Rui Xavier, coordenador de política do Jornal Estado de São Paulo. Ibsen Espartacus, chefe de reportagem do Jornal do Brasil, sucursal de São Paulo. O Roda Viva é transmitido ao vivo por 23 emissoras de televisão de todo o país. Você pode participar também dessa entrevista através do telefone 252-6525. 252-6525. A Chizuca, a Cristina e a Ana estarão anotando aqui suas perguntas. Se você preferir o fax, é 874-3454. 874-3454. Governador Leonel Brizola, boa noite. Boa noite. Governador, nós estamos fazendo essa pergunta a todos os candidatos entrevistados aqui pelo Roda Viva. E nós gostaríamos que o senhor nos tivesse o seguinte, qual é a estratégia do senhor daqui para frente para chegar à presidência da República do Brasil na sua campanha? Especialmente com a divulgação da, hoje, da pesquisa do Vox Populi, que diz que em São Paulo o senhor tem menos voto do que o candidato do PRONA, o doutor Enéas Carneiro. Por que essa referência do Enéas? Não entendi bem. A referência, governador, é que o candidato do Enéas é de um partido menor que o do senhor. O senhor tem um partido maior, consequentemente, nós esperaríamos que o senhor tivesse melhores condições de desenvolvimento. Eu estranho pelo seguinte, porque as pesquisas estão sob desconfiança pública. E acho que as pesquisas com a mídia têm feito um trabalho procurando induzir a opinião coletiva. Depois vão se ajustar lá adiante, principalmente a boca da urna, porque, do contrário, se desmoralizariam. Mas, até lá, podem desenvolver um trabalho muito negativo para os partidos, para uns partidos e positivos para outros. Eu acho que, nesse momento, as pesquisas trabalham para favorecer um candidato e colocar outro lá em cima para derrotá-lo. E, dessa forma, mantendo todos os demais lá embaixo. Eu não tenho a menor dúvida que essas pesquisas são instrumentos de propaganda, são instrumentos de campanha eleitoral. Eu acho que estão fazendo uma campanha eleitoral com as pesquisas. Para mim, as pesquisas são improcedentes, não têm nada a ver com a realidade brasileira, com aquilo que se deveria ler na realidade brasileira. Exageram a importância de um panorama futuro e deixam de esclarecer que cerca de 60% das pessoas ainda não se definiram. Olha, e tal, eu pedi o concurso de um especialista estrangeiro, de uma nação, das principais do mundo, que veio aqui dar uma olhada no processo de pesquisa. E ele me declarou. Olha, não tenho a menor dúvida que se trata de um processo de propaganda eleitoral dos grupos dominantes da vida brasileira que querem manter o sistema econômico. Governador, olha, eu não posso responder por todos os institutos, mas pelo Datafolha eu respondo, ponho a mão no fogo, não porque trabalhe na Folha, conheça os seus profissionais, mas porque acertou todas. Eu respeito muito a sua convicção. Eu respeito muito. Não é convicção, só fato. Olha, eu respeito muito. Acertou todas as pesquisas. Acertou todas as pesquisas. Perfeito. Mas não há dúvida que os institutos de pesquisa formaram um cartel. Também não é verdade. E um cartel que não tem credibilidade. Por quê? Na hora em que aceitam, no seio dessa família, uma instituição como o Vox Populi, que estava no olho da corrupção, do processo Collor, que estava lá com o PC Farias em mãos dadas, como é que aceita como se fosse um grande... Agora, governador, na última vez, são os votos... Sim, uma instituição capaz de opinar sobre as nossas vidas, sobre o que deve ser, um centro de corrupção. Então, é um monte de maçãs. Entra uma podre aí, eu acho que apodreceu a todos. Governador, você fala em centro de corrupção... Mas, governador, há centenas de empresas privadas no país e centenas de empresas públicas, centenas, milhares de homens públicos no Rio de Janeiro, por exemplo. Alguns são, evidentemente, maçãs podres. O fato de eles terem se misturado, não quer dizer que todos os outros ficaram podres. Ninguém pode banir o Vox Populi, não estou aqui defendendo o Vox Populi. Mas ninguém aceita, sim. Tudo bem, mas isso não faz o Datafolha, o Instituto, igual ao Vox Populi. A Vox Populi, agora, como se fosse uma grande personagem, que vai opinar sobre os candidatos, onde está a autoridade moral disso. Eu, para mim, as pesquisas são instrumentos dos grupos poderosos que controlam a vida brasileira. Governador, vamos... E querem defender, compreendeu? Querem manter o poder para poder manter esse tecido podre que é o modelo de economia, que está aí colonizando o nosso país, fazendo a miséria do nosso povo. Mas, governador, se era assim, por que iam colocar no primeiro lugar o Lula? Não sei o que o senhor acha que o Lula também faz parte dos poderosos interesses. São técnicas tão complicadas que eu até não me propunho a encontrar uma lógica, mas que tem, tem. Olha, até para a preparação do ambiente de fraude. Você se recorda do que aconteceu comigo no Rio de Janeiro? Eles não estavam treinados. Nós estávamos saindo do controle pela força para controlar o país por outros meios. Então, intentaram aquela fraude da Proconsulti. As pesquisas trabalharam ali também. Governador. E eu só rompi aquilo porque o Homero Sanches resolveu divulgar uma pesquisa que custou o seu emprego na Globo. Ele resolveu divulgar aquela pesquisa, que não era para divulgar. Ficaram extremamente revoltados contra ele. E ao divulgar aquela pesquisa, garantiu a minha eleição. Governador, vamos dizer que é difícil. Governador, é muito difícil. Não, antes, as pesquisas naquela época davam assim. Dona Sandra Cavalcante, 62% procuraram polarizar com o deputado Miro Teixeira. E eu me dava para mim três. Mas ali, governador, houve realmente uma flutuação, uma mudança. E o senhor teve uma participação fundamental nessa mudança. Tanto que ganhou brilhantemente a eleição. Olha, isso vai se dar nesta. Governador, assim, aí é outro tempo. Vão mudar, vão chegar lá adiante e vão mudar. E é isso que eu quero perguntar. Quer dizer, além de procurar colocar as pesquisas em descrédito, isso, governador, não é muito aceitável. Não, é aceitável. Não é como incêndio, mas muito bem. Eu vou mais longe. Sabe por que eu vou mais longe? Só me permita fazer uma pergunta. Porque eu tenho cabelos brancos. Eu sei, governador, mas veja bem, só para eu colocar a pergunta, além de colocar e tentar colocar as pesquisas em descrédito, que outra estratégia o senhor tem? Quer dizer, na verdade, as pesquisas fazem o trabalho que o senhor condena. Agora, o senhor, como candidato, o senhor deve ter uma estratégia, o senhor deve ter uma retórica, deve ter alguma coisa de novo. Porque os problemas são novos, o mundo mudou. Se estratégia quer dizer algum processo de marketing, nós não temos. Não, não é nesse sentido. Eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista político, o que é que o senhor oferece de novo em relação a outra candidatura, Brizola? Se baseia na força das nossas verdades. Vamos ter alguma oportunidade de comunicação com o povo brasileiro e queremos ser objetivos em relação à problemática do país. Quero ver se chego à consciência das pessoas. Vamos pensar sobre o futuro do nosso país, os candidatos estão aí, analisem, olhem para os olhos deles, vejam o que estão propondo e votem conscientemente. O destino de vocês e do país está nas mãos de vocês. No mesmo dia, na mesma urna, você terá ocasião de abrir uma perspectiva para esse país e colocar esses políticos, todos que estão aí, todos esses políticos ordinários que estão aí, no lixo da história, no voto só. Do ponto de vista do conteúdo, governador? Isso é que é a minha ambição, é o que eu pretendo fazer como candidato. Mas só me permite uma coisa, o senhor faz a crítica sistemática. Não quero nada para mim. O senhor faz a crítica sistemática do plano real. E o senhor tem moral para isso, o senhor criticou sozinho o plano cruzado e no fim era aquilo mesmo. Mas o plano real me parece ser um plano muito competente, um plano lógico. Isso não sou eu quem disse, são os economistas. Mas no momento em que o senhor desacredita... Os economistas estão muito desacreditados. Mas veja bem, mas veja bem, governador, o senhor critica o plano real. O que é que o senhor colocaria no lugar do plano real? A normalização da economia. Claro, o objetivo é esse, mas qual o seu plano para isso? Normalizar a economia. Tratar de defender a nossa economia, dos problemas e dos prejuízos que nos trazem a nossa inserção na economia internacional. Todos os dias, tratar de cortar uma dessas torneiras. Tratar de incrementar a produção, fazer com que o país reingresse num período de trabalho e de fartura. O erro do sistema é não ter trabalho para o povo brasileiro. É não ter oportunidades de que o nosso povo leve uma vida minimamente decente. quer dizer, nós estamos vivendo na base de um sistema econômico de natureza colonial que foi se agravando sobre nós a partir da guerra. Então, eu que tenho essa visão de mais longe, eu francamente me preocupo quando a nação está aí colocada diante de dois candidatos que são frágeis, que não representam uma perspectiva de saída para o povo brasileiro. Governador, o Lula, o pobre, o que vai fazer? Governador, vamos à pergunta dos outros jornalistas que gostariam também de ouvir o senhor. É o jornalista José Margem Mendes. José Margem, por favor. Governador. Governador. Pois não. Todos os candidatos que até agora estão falando, batendo num ponto que é a violência urbana, e todos eles citam o Rio de Janeiro como o exemplo maior da situação mais complicada no país que é a violência urbana. Eu tenho duas perguntas numa só. Primeiro, o senhor se sente culpado por ter, durante, nos últimos 10 anos, ter comandado o Rio de Janeiro pelo Estado que está hoje lá a violência. E a segunda pergunta é que soluções o senhor, como presidente do Brasil... Deixa eu responder a primeira? Pode. Permite? Eu, pelo contrário, sabe que eu me sinto confortado de ter tido essa oportunidade de governar o Rio de Janeiro duas vezes, porque isso me coloca numa posição excepcional. Eu me considero governante mais bem preparado para enfrentar esse contexto de violência e de criminalidade que cada dia é maior na vida brasileira. Então, dentro dessa resposta... Pelas lições que eu recolhi, pelo aprendizado precioso que eu fiz, sendo responsável pela quela realidade. Não me sinto satisfeito, evidentemente, com os resultados que colhemos, desejaríamos que fosse muito melhor. Mas, a propósito, parece que eu adivinhando essa pergunta, eu trouxe aqui uma revista Veja, sabe? que nós reproduzimos, que ela, olha aqui, revista Veja, sabe de quando é essa revista? De um ano antes do Leonel Brizola assumir. E está aqui. Guerra Civil no Rio de Janeiro. Retratando uma situação muito mais grave que a de hoje. Isto antes de eu assumir o primeiro governo do Rio de Janeiro. Então, acontece que eu me sinto preparado hoje para dizer ao povo brasileiro, olha, eu sei enfrentar essa situação. Então, que propostas? O que o senhor faria como presidente da República? Sabe o que o senhor faria? Trabalharia a partir de dois centros de operações. Dois centros de programas. Um deles é cuidando das novas gerações. Por quê? A violência no Rio de Janeiro, ela tem uma natureza juvenil. Nada tem a ver com a violência de Chicago, da máfia ou de Nova York. É juvenil. As crianças vêm em ondas e ondas, todos os dias. Vão passando pelo meio das pernas das pessoas e vão ficando grandes. E vão assaltando os velhos. Vão assaltando pessoas de idade. Assaltando as outras crianças. E vão assaltando logo os maiores. Vão formando quadrilhos e rapidamente, nas ruas, na escola do crime, elas vão aprendendo a manejar as armas. E vão formando quadrilhos e dando assaltos de muito mais envergadura. Bem. Então, o sistema educacional está na raiz de tudo isso. Isso, simultaneamente, com o que eu vou dizer agora. Vamos tratar de escolarizar numa escola digna todas as nossas crianças. Vamos ampliar, porque a minha visão é maior, que além do crime, além da marginalidade, eu imagino para o meu país, através da educação e da assistência materno-infantil, um salto, compreendeu, para o futuro do povo brasileiro. Governador. Priorizando as novas gerações. A outra, o outro centro de ação é a construção de uma nova policial. O Brasil precisa de uma nova polícia. E vou propor que as polícias militares sejam unificadas dentro de uma concepção federativa. sejam enxugadas, sejam mais qualificadas nos seus efetivos, menores e transformadas numa espécie de guarda nacional, como é nos Estados Unidos. Só observação. A guarda peladas. Mas não dava para fazer isso no Rio de Janeiro, governador? Não, senhor. Não dava. Isso é instituição nacional. Isso depende das instituições nacionais. Governador. Isso não era possível fazer lá. E além da competência do governador, do governo do próprio Estado. Então, veja o seguinte. Uma nova polícia, a guarda nacional, a quarta helada para as emergências. E vamos criar uma nova polícia civil uniformizada. Uma nova polícia civil uniformizada. E altamente qualificada e bem paga para ser livre da corrupção e dos envolvimentos. Ninguém poderia entrar nessa polícia se não tivesse o nível secundário completo. Governador, o senhor continua. Eu acho que aí, sim, nós íamos tratar dos problemas repressivos adequadamente. Mas nada conseguiríamos se não formos a raiz do problema, que é a educação. Ok, governador. Mais uma pergunta agora do jornalista Ibsen Sparta. Pois não. Para o senhor, por favor. Governador, nos seus dois governos, o senhor teve a oportunidade de promover mudanças na polícia do Rio de Janeiro. Relativas. Da mesma forma, nos seus dois governos, o senhor teve a oportunidade de fazer uma reforma educacional profunda, que poderia possibilitar na redução dos índices de criminalidade, pelo menos do ponto de vista que o senhor encara o processo educacional. Eu queria saber o seguinte. Se os eleitores brasileiros podem esperar do seu governo o mesmo que foi feito no governo de Rio de Janeiro? Muito mais. Porque eu levo não só as lições que recolhi, conhecimento muito mais a fundo de uma realidade. Mas o senhor teve duas oportunidades para fazer as mudanças. Quanto leva para o governo federal, para justamente a base da vida institucional do país, para propor as reformas que se fazem necessárias? Mas por que o senhor não conseguiu fazer num segundo governo as reformas que não conseguiu no primeiro? Não é da competência estadual. Nós precisamos, inclusive, não é da competência estadual. Segurança pública é, governador. Isso é preciso uma mudança institucional. A polícia militar e a polícia civil são subordinadas ao governador. Quer dizer que é apenas o policiamento. Então eu digo o seguinte. Qual foi o governo do Rio de Janeiro que teve maior êxito do que o meu nessa matéria? Nenhum. O governo Moreira Franco, Moreira Franco estimulou o extermínio. Calcula-se que cerca de 30 mil foram exterminados no governo Moreira. Porque o extermínio tornou-se uma prática da vida brasileira. Dos pobres. Extermínio dos jovens pobres. Então o policialismo que alcançou no período militar, compreendeu? O auge foi justamente quem introduziu o sistema do extermínio. Pois bem. Onde é o Estado que tem cerca de 200 matadores presos? Muitos deles condenados, outros processados e outros em investigação. Fala-se no jogo do bicho que é uma base da contravenção e por conseguinte de recursos, de meios, compreendeu? Que no fundo se interligam com o processo de violência e criminalidade. Aonde é que os bicheiros estão presos? José Paulo, por favor. Por que estão presos? Porque uma juíza deu uma sentença. Por que deu? Porque havia um processo. Quem organizou esse processo? Nós. Desde o meu primeiro governo. E lá ficou, no governo do senhor Moreira Franco, engavetado esse processo. Que nós, ao assumir o governo novamente, desengavetamos. Mas esse processo chegou ao cerne do seu governo também. Eu apenas queria... Esse processo chegou ao cerne do seu governo. Várias pessoas da cúpula da Polícia Civil foram envolvidas... Isso é uma outra questão. Isso é aquele papelório que apareceu lá misteriosamente. Sobre o qual só se fez uma perícia porque tratamos de fazê-lo aqui em São Paulo. Governador, eu queria dizer que o senhor acabou de responder... Demonstrando que aquilo tudo é falso. Viu, governador? Aquilo ali foi uma grande armação visando nos atingir. Governador, o senhor acabou de responder também a pergunta dos nossos telespectadores, governador, que estão participando por telefone, uma porção de perguntas aqui para o senhor e também por fax. O senhor Newton, de São Paulo, que perguntava exatamente sobre a questão da segurança. O jornalista José Paulo Couto, por favor. Bom, governador, é uma honra estar mais uma vez aqui nesse programa diante do senhor, se não me engano, há pouco mais de um ano atrás, ou talvez um pouco menos. O senhor levou uma hora e cinco minutos para responder a primeira pergunta que nós tínhamos feito nessa roda. Hoje até a coisa está melhor. Você é um bom cronometrista, né? Exatamente, porque eu marquei... Não me dou conta. E o senhor jurou, jurou naquela ocasião, que não seria candidato à presidência. Sim, senhor, não tinha atenção. Até tinha mais. Lembra disso? Até de me retirar. Sim, o senhor disse que exatamente já não tinha mais, já não tinha mais vontade, inclusive, de... É verdade. Tem toda a razão. Mas já que o senhor está aqui... E vou lhe explicar por que que eu resolvi reexaminar a minha posição. Porque eu não vi perspectiva do nosso país. Eu acho que esses dois candidatos que estão aí promovendo, que a imprensa brasileira está promovendo como se forem os candidatos do partido único, um para ganhar, outro para perder. Eu acho que são mãos frágeis, são inexperientes. Eles não vão mudar nada. E esse país precisa de mudança. E reconhecendo muito claramente o seu papel histórico, a sua história, a sua estrutura e o seu peso como candidato... O meu currículo. Vamos resumir? Eu queria mudar um pouco essa nossa linha e perguntar para o senhor sobre um assunto talvez um pouco árido. Eu espero que o senhor seja sucinto. Desde que não seja casca de banana. Não, não é. Não seja uma provocação. É problema tributário. Porque eu não vim aqui para isso. É problema tributário, vereador. Eu vim para trabalhar com vocês, pelo bem público. E como eu vibrei agora com essa questão da segurança, comandante, o ambiente que nós precisamos mudar, que nós estamos indo para um mau caminho nessa questão. Os muros cada vez ficam mais altos. Tem muita gente vivendo já com guarita. Vou começar a contar o tempo, governador, que o senhor vai nos tomar as perguntas. Desculpe. Sobre a questão tributária. Pelo seguinte. O senhor já falou aqui duas coisas. Escolas e boas escolas, portanto, com bons serviços, professores bem pagos. Polícia e polícia bem paga. O senhor está fazendo gasto público. Saúde. Saúde. De onde que o senhor vai tirar os recursos para tudo isso? Que plano tributário o senhor tem para o país? Isso eu lhe responder logo. Sim. Daqui, ó. O senhor sabe que os recursos para um bom governante nunca estão lá nos cofres empilhadinhos esperando por ele. sempre estão vazios. E, no entanto, você vê, de repente, surge um governante como o JK e faz. Deixa eu lhe colocar, então. Então, eu faço essa afirmação, que é um pouco jocosa, mas no sentido de que um governante criativo, ele acaba criando os recursos, inclusive, através do trabalho do seu povo, do trabalho da sua gente. Eu acho que a base da solução dos nossos problemas e dos nossos investimentos está no nosso trabalho. Trabalho do povo brasileiro. Precisamos abrir oportunidade de trabalho para o povo brasileiro. O que o senhor faria com o funcionarismo público federal? E fechar as torneiras das perdas internacionais. O que o senhor faria com o funcionarismo público federal? Com os servidores públicos? Dignificá-los. A máquina. Nós precisamos dignificá-los. Com mais gente ou com menos gente? Eu acho que, à medida que nós formos racionalizando, modernizando os serviços públicos, nós vamos diminuindo a necessidade de funcionários. Mas, para isso, não podemos adotar aquela posição primária, chegar lá, bem, vamos demitir em massa, porque isso aí são administradores primários, tanto na vida pública quanto nas atividades privadas que querem corrigir, sanear as empresas ou o poder público, à custa do emprego da nossa gente. Governador, para simplificar, dá um caso concreto, senhor. Nós precisamos é racionalizar o Estado. E vamos remanejando. Vamos preparando o pessoal de uma área para servir noutra. Por exemplo, eu vou desenvolver o ensino amplamente. É possível que reaproveite quantidade de funcionários na rede nova, principalmente de escolas. Mas, governador, há um caso específico aqui que poderá até ilustrar o que o senhor está falando e que continua da sequência à pergunta do CUP. O caso da Previdência Social, por exemplo, este ano a Previdência deve arrecadar 23 bilhões de dólares e precisa pagar 26, 3 bilhões a mais só de benefícios. Como é que o senhor faria com esse pepino? Perfeito. Só para dizer também que essa pergunta aqui, governador, foi mandada ao senhor pelo senhor Antônio Gomes, que nos passou a fazer. Para depois chegarmos lá. Se o senhor chegar nesse específico, aí a gente já tem uma ideia de como o senhor vai governar. Eu tenho uma tradição a esse respeito. Eu nunca fui empreguista. Tanto que em todos os governos que existiam, eu sempre assumi com o número de funcionários e deixei com o número menor. Também nunca fui um governante atrabilhário que quer sanear as coisas à custa da miséria de famílias de funcionários que precisam daquele emprego. Embora encontrando uma situação inchada, injustificável. Sempre entendi que precisavam adotar medidas. Eu, por exemplo, deixei de nomear. Não no meio, a não ser aqueles cargos de confiança ou serviços especiais, como era o caso da polícia, era o caso dos professores. Mas assim mesmo, no Rio de Janeiro, pode escrever aí. Estou entregando, entreguei o governo com 25 mil funcionários a menos. E não demiti ninguém. Não fiz nenhuma demissão em massa. Não fiz essa injustiça contra pobres servidores. Eu acho que no governo federal bastará adotar uma política semelhante. Vamos aprimorar o pessoal. Vamos fazer com que as repartições funcionem com o número necessário de servidores. Nem mais, nem menos. Porque os servidores a mais numa repartição atrapalham. Gastam. É preferível mandar os... Então agora podemos chegar à questão da Previdência, que o senhor prometeu responder. Vim a Previdência. 3 bilhões de arrecadação e 6 de pagamento de benefício. É uma situação das mais complexas do conjunto da administração federal. Eu acho que o problema do pessoal na Previdência, ele é até secundário. O problema mais complexo na Previdência é a sua estrutura. A estruturação da sua receita com os seus encargos. Eu creio que a Previdência necessita ser subdividida. Ela precisa ser descentralizada. Porque antes já tivemos um tempo melhor a respeito da Previdência. Ela passou a se complicar depois que unificaram. E transformaram aquilo tudo num gigante. Num grande elefante. Lento. Ineficiente. Compreendeu? E desorganizado. Nós precisamos dividir a Previdência. Que precisamos encarar com o espírito público, com clarividência, sem medo, a questão da colaboração da Previdência privada com a Previdência pública. Eu queria perguntar exatamente sobre isso. Isso aí. Eu não tenho medo dessa cooperação. O senhor defende isso, então. Eu defendo a cooperação das duas Previdências. Acho que temos que evitar os quistos, o apartheid, porque não se justifica de ter Previdência, Previdência social para só os que podem pagar. Governador. Ser humano, nós somos todos iguais. Nós nascemos e morremos. E não levamos nada. Eu não justifico o privilégio. Então, eu acho que é preciso haver uma cooperação da Previdência pública com a privada. Para que todos tenham acesso a esses benefícios. Governador. Que são hoje conquistas humanas por toda parte. Eu tenho três perguntas aqui de telespectadores para o senhor. O senhor Eduardo Barione, a dona Cira Santos de São Paulo, o senhor Rubens Lima de Perus, dona Yara de Oliveira de Pinheiros e também o senhor Marinho da Rocha, todos de São Paulo. Eles querem saber o seguinte, o senhor. O que é que o senhor pensa da privatização das estatais e como é que isso se coloca dentro do plano econômico de governo do senhor, caso o senhor venha a ser eleito Presidente da República? Eu respondo com o maior prazer, muito honrado com essas perguntas, pela atenção que é o nosso diálogo que está merecendo. Eu vou dizer o que sempre pensei. E que eu, inclusive, creio que afirmei aqui. Numa outra oportunidade. Eu considero que, em princípio, o que deve prevalecer é a livre iniciativa das pessoas. Para tudo. Cada um quer morar onde quer morar. Estudar o que profissão quiser. Enfim, ser livre. Assim também o grupo de pessoas, ou às vezes instituições até maiores. Ocorre que a vida humana, as coletividades humanas, vêm se tornando cada vez mais complexas. E vai exigindo a presença do Estado. Regulando, mediando, estruturando a livre convivência de todos. É aí que eu vejo a necessidade da intervenção do Estado. À medida que se estabelece a concorrência, às vezes selvagem, de nações, de economias, de nações contra as outras. As nações têm que defender as suas fronteiras. Por isso que eu não concebo a ideia de fronteiras abertas. Então, é sob este ângulo que eu examino. Tudo aquilo que o Estado não necessitar intervir para defender a causa essencial da coletividade, não tem por que o Estado permanecer ali. Porque o Estado é mais lento. O Estado é mais demorado. E, em geral, ele é menos eficiente. Sob muitos aspectos. O nosso telespectador entendeu. O senhor privatizaria a Petrobras? Então, o que é que acontece? Nós precisamos, sob este ângulo, também considerar o problema da racionalização do Estado. Eu defendo a ideia de um Estado forte. Um Estado respeitado. Um Estado acatado e racionalizado. Isso não quer dizer que ele seja gordo, que ele seja cheio de estatais. Ele pode ter até um número muito pequeno de estatais. Entre elas a Petrobras. Se reservando áreas importantes, estratégicas, algumas, eventualmente, outras permanentemente. No caso da Petrobras, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que o Estado tem que manter o controle. Isso que diz em monopólio, não. É a presença do Estado. Monopólio é o que existe na vida privada. Porque o Estado ainda há, pelo menos, vem uma eleição, vem outra, democratize. O pior é quando se estabelece o monopólio nas mãos privadas. Porque uma empresa, a rigor, ela é uma estrutura pouco democrática. Por que é que manda numa empresa? É o dono. Não é Rossi. Às vezes, os acionistas. Depende. É só na empresa. Não vamos discutir. Estou dizendo. Uma empresa, você é o dono. Então, os acionistas. É um número limitado. Tem. Agora, o Estado não. Tem eleições. Elege, muda. Tem os partidos. Temos que conceber uma vida democrática, não uma vida autoritária. Então, o que acontece? Defendo a presença do Estado em tudo aquilo que será necessário defender a economia brasileira. Como conjunto. Quer dizer, a coletividade. Agora, onde o Estado não tem necessidade de estar, francamente, eu sou favorável a que ele saia. Agora, privatização quer dizer uma venda sobre licitação pública, observando regras. Por exemplo, jamais poderá sair um bem, uma empresa do Estado para concentrar o capital. Porque a concentração de capital, como fizeram agora, por exemplo, com volta redonda, foi um escândalo. Foi uma vergonha. Num país sério, dava cadeia, dava destituição. Como é que puderam passar aquele bem que pertencia a todos os brasileiros para um grupo de banqueiros que nem do ramo eram? Mas ela não saiu do prejuízo e não passou da luta do ramo? E vejam o seguinte, de um banqueiro que era ministro, tornou-se o principal acionista nos Estados Unidos, que é o país mais privatista. Nos Estados Unidos, dava cadeia e dava destituição desse ministro. Mas a gente não está dando lucro a essa empresa agora. Então, vejam o seguinte. Isso não tem credibilidade, porque eles já entraram nadando no dinheiro. A siderúrgica tinha praticamente 300 milhões de dólares disponíveis. Quer dizer, essa história de dizer que deu lucro, que não deu lucro, eu não vou nessa, não. Tá bom. Governador, a pergunta é do jornalista Rússia. O senhor não gostou da comparação do Heródoto sobre, aqui em São Paulo, o senhor e o Enéas? Eu não vou tocar na questão das pesquisas. Não. Não me senti bem. Não. Tudo bem. Não gostei porque achei que tinha um certo venenozinho aí. Não, não, tudo bem. Completando aqui a pergunta é o seguinte. Mas, de qualquer maneira, em São Paulo, São Paulo é um grande colégio eleitoral e foi e deu uma contribuição grande para a sua derrota na eleição de 89. Na verdade, o senhor teve um número menor de votos aqui. Até hoje eu não sei, sabe, para dizer bem a verdade. Porque eu tenho uns amigos aqui, numa cidade do interior, que me procuraram uma vez para me dizer, olha, nós não podemos estar aí nos apresentando porque tememos sofrer perseguições, até perder os nossos empregos. Mas nós votamos todos em ti. Esses votos não apareceram. Segundo o coletivo do TSE, o senhor teve, parece que, duzentos e poucos mil votos em São Paulo. É, uma votação meio que uma do Juscelino tive aqui. O senhor não se sente rejeitado. Como é que o senhor vai fazer agora, nessa eleição, para ganhar a voto em São Paulo? Eu estou fazendo tudo que está na alcance. Um dia eu estive com o seu vice, o senador Darcy Ribeiro, e ele dizia que ele próprio vem para cá um pouco e tal, mas ele, até naquele momento, ele estava, ele relacionava as deficiências, as dificuldades dele para fazer uma grande campanha aqui em São Paulo. Sabe o que acontece? Então, eu queria saber, como é que o senhor vai ganhar a voto em São Paulo para ganhar a presidência? Minas também é um problema. E Minas é a mesma coisa. Veja, nem para São Paulo. Os dois grandes colheres eleitorais. Eu não tenho uma estratégia especial nem para São Paulo, nem para Minas. Nenhuma estratégia especial. Minas é problemática. Sabe que eu não sei manejar essas técnicas de marketing, essas que vendem o sabonete, que vendem a pasta de dente. Sabe que eu confio nos meus compatriotas. Quando eles me conhecem de perto, eles dizem, pô, esse cara é um cara sincero, um cara que está trabalhando pelo país. O governador, deixa eu fazer um pouco. Veja, por exemplo, o seguinte, o apoio que eu tenho tido nas comunidades que me conhecem. Então, eu acho que em São Paulo houve muita intriga, muito bloqueio, compreendeu como é? Mas, desta vez, sabe que eu acho que vai se estabelecer uma comunicação melhor. Primeiro, nós temos aqui um bom candidato. O Rossi é um classe média, um homem que tem penetração, tem base. A sua situação até não é nem negada pelas pesquisas. Agora, quanto a mim, eu não me impressiono com essas pesquisas. Compreendeu? Só falta eu dizer, olha, você tem menos voto que o cacareco. Acho que as pesquisas poderiam dizer isso. Eu queria ficar no seu argumento. Porque, na verdade, eu confio na consciência política do povo de São Paulo. Eu acho que nenhum programa possível internacional sem São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta a propósito dessa... O senhor disse que a conversa olho no olho durante o programa eleitoral, em pouco tempo o senhor ganha confiança. Agora, eu gostaria de ler duas frases suas a respeito da mesma pessoa, Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso assume o ministério, o Leonel de Moura Brizola declara a respeito dele, abre aspas, ele é hábil, inteligente, preparado e moderno. Vai dar oxigênio ao governo. É a impressão que eu tinha. Aí, ao sair do ministério, o senhor disse o seguinte, é um inoperante, não sabe decidir, é um cativo dos tecnocráticos. Sim, senhor. Eu provei isso aí. Eu sou da televisão e julgo... Sou da minha decepção, Ross. Você sabe que eu fui lá, trataram com ele da questão da linha vermelha, e passei a observar, era a impressão de um grande acadêmico, grande professor, teórico, um homem que todo mundo elogiava, só pode ser bom. Agora, eu fui lá, trataram com ele. Me deu pena. Ele não é um executivo. Ele é um indeciso. Ele é um trêmulo diante dos tecnocratas. O presidente querendo dar uma solução, pedindo para ele uma solução, e ele não sabia. Ao ponto que, se dependesse dele, a linha vermelha não tinha terminado, estava parado até hoje. O senhor podia continuar nessa linha. Porque não teve capacidade de dar uma solução. Eu é que fui propor ao presidente Tamari, ao presidente, eu acho que daquele mato não sai coelho. O senhor me desculpe. O senhor podia continuar nessa linha vermelha. O senhor me permite eu lhe apresentar uma sugestão para encontrarmos uma saída? Isso permite. Muito como não. Aí, eu apresentei uma proposta a ele para desbloquear lá um recurso do Estado, que representaria uma receita suplementar, e eu faço, então, com os recursos do Estado. O senhor podia continuar nessa linha e fazer uma avaliação dos outros candidatos, governador? Faço. Mas que isso, governador? Faço. Eu acho que o Fernando Henrique, se dependesse de mim, eu o levaria, no máximo, para o Ministério das Relações Exteriores. No máximo. Porque é outra atividade executiva. Também o Ministério da Cultura. Ministério da Cultura, eu acho que caberia bem. Posso lhe fazer uma perguntinha? Esse é o meu conceito que tem. Acho que ele é mão frágil para pegar o timão desse barco que está em dificuldade, em águas revoltas. Está em dificuldade. Eu acho, francamente, que nem esse plano é da autoria dele. Ele até teve dificuldade de entender o plano. E o senhor não é economista, governador? O senhor pretende fazer pessoalmente o plano? Você está me ajudando, até. Não é só economista, não é de governador. O senhor está se pretendendo fazer pessoalmente o plano, senhor governador? Ele está se apresentando aí, pelo país, como se fosse o autor do plano. Sabe que eu encontrei um outdoor, numa cidade lá do Mato Grosso, do Norte do Mato Grosso, antes de ontem? Dizem, vote no plano real, Fernando Henrique. Mas o senhor pretende fazer pessoalmente o plano? Ele é um autor no plano real, governador. Ele não é um autor, mas o meu ponto é outro. Na Argentina adotaram o plano. E também não é dos argentinos. Governador, o seu plano será feito pessoalmente pelo senhor? O senhor não vai usar economistas, técnicos? Vou. Mas comigo na direção. Comigo na direção. Governador, se o senhor cometeu um tremendo erro de julgamento a respeito do Fernando Henrique Cardoso, como o senhor próprio admite na comparação das duas declarações, quem me garante que o senhor não vai cometer o mesmo erro ao selecionar os homens? Desculpe, mas isso é uma expectativa. Isso aí foi uma declaração de expectativa, de bons votos, de encúmios, compreendeu? Ao senhor Fernando Henrique. Ele estava assumindo. Agora, eu fui lá, comprovei, decepcionado, porque eu gostaria que ele fosse diferente. E o senhor apresentou ali perante o nosso trabalho comum como um pusilânime, como um homem fraco, como alguém que não tem capacidade de decisão. Eu lhe digo sinceramente, acho preocupante isso que querem fazer. Ele vai ser um novo cóloro. Estão colocando lá um novo cóloro. Essa é a impressão que eu tenho. Um novo cóloro. E acho que o cóloro ainda não lhe faltava certa capacidade de decisão. Então, estamos todos querendo saber a sua avaliação dos outros candidatos, mas eu queria talvez fechar um pouco a questão. Independente de fazer só de dois. Sim, tudo bem. Esse é o outro. Eu vou aproveitar essa chance rara de tentar entender, pelas suas palavras, essa briga com o Lula. Sempre me pareceu que o campo em que Lula... Eu gostei de entender essa também. Como? Em que Lula... Claro que gostei de entender. Eu cheguei aqui e fui visitar o Lula. Me recebeu como imperador. Lula, sentado com o peito na frente, compreendeu? Dono do ABC, compreendeu? Então, isso que eu ia perguntar para o senhor, não é uma questão de vaidade entre o senhor e ele, essa desavença? Ou tem... Não há desavença. Não há desavença. Não é uma vaidade pelo campo. Nós pensamos diferente. O Lula é a espuma da história. Ele nunca, ele não tem, não teve o problema de entrar ainda em águas mais profundas. O Lula está dentro do sistema, a sua mente está dentro do modelo econômico, como o do Fernando Henrique, só que o Lula vem por baixo, o Fernando Henrique por cima. Eles estão se acotovelando, as duas equipes, para executar o mesmo programa neoliberal. Tanto que tem muitos analistas norte-americanos, nas universidades e na imprensa, que acham... Mas qual é a diferença do mercadante desse pessoal lá do Lula e da Conceição Tavares? Eu acho que há uma diferença. Na hora de chegar nos PHDs, ficam todos iguais. Você nivela. Pode crer. Se acotou vela, não para executar o mesmo programa. Agora, sabe que o meu julgamento principal... O senhor tem um PHD que, além de ser brilhante, fala com o sotaque americano. Eu? Que é o professor Margarida Unger. Sim. Ah, bom. Ah, bom. Isso é uma outra questão. Ele é um colaborador, é um quadro do nosso partido. Nós não estamos fazendo... PHD, governador. A coisa está no mínimo empatada. Não está dentro da nossa análise. E é admirável que um homem como ele, professor de Harvard, pense como nós. Governador. Chega e diz, há perdas internacionais da economia brasileira. Mas, governador, eu vou falar... Sabe que isso aí, para um PHD afirmar isto, não é brincadeira. Governador, governador. Mas, permita que eu diga o seguinte, eu empulgo nas duas candidaturas e vou dizer ao povo brasileiro. Digo, olha, meus compatriotas, vocês são livres. Vocês são independentes. Desde os 16 anos, você pode elaborar um voto e dar. Vocês são independentes. Governador. Ninguém pode fazer nada contra vocês, ninguém pode fazer nada, perdão, contra vocês, por vocês darem o voto da maneira que vocês quiserem. Agora, estes dois, francamente. Então, vou dizer por quê. Só para lhe concluir. Um minuto. É o seguinte. Sabe qual é o problema desses dois? É uma coisa que, aparentemente, dita por mim, pode pensar que eu estou puxando... Eu, gaúcho, não é puxando brasa para o meu assado aqui. Não é, não. Estou dizendo sinceramente. Porque isso é uma convicção. O mal desses dois chama-se inexperiência. E a inexperiência é um dado crucial para um governante quando o país está em crise, está em dificuldade. Foi o que enterrou o Collor. O Collor caiu pela sua inexperiência. Porque se ele tivesse o mínimo de experiência, ele jamais permitia que os seus amigos fizessem o que fizeram. E eu acho que o Lula é a própria inexperiência, ainda tem o agravante, o Lula, que não gosta de trabalhar. Você, governador... Você sabe que eu não gosto de trabalhar. Ficou quatro anos. Eu acho que nenhum de vocês ficaria quatro anos dependendo apenas do partido. É impensável, então, Brizola ganhando o Lula no segundo turno, é absolutamente impensável. Pode ficar certo que nós, desses dois, não embarcamos. Governador, eu tenho uma pergunta do telespectador aqui. Se o senhor não entrar na parada final, o senhor apoiaria o Fernando Henrique? Não, senhor. Não necessariamente. O senhor se omitiria no segundo turno? Sabe que eu nem considero, não posso lhe dar uma resposta aí, porque eu não considero essa hipótese. Eu acho que um dos dois é que vão ter que pensar. Agora, o senhor não leva em conta nenhuma outra hipótese. Por exemplo, a minha ou o Quest, o senhor não leva em conta? Leva em conta. Leva muito em conta. Tanto que eu estou dirigindo a ambos mensagens pessoais. E tem intermediários. Existe realmente o senhor não compara assim? Tem intermediários, olha, tem intermediários importantes nessa mensagem que eu estou dirigindo a ambos. Você sabe quais são as mensagens. Que eles deviam pensar, deviam considerar. Assim como ocorreu no tempo do presidente Vargas, Adhemar de Barros desistiu da sua candidatura para fortalecer o Getúlio. O Getúlio venceu, estava ali um esquema de poder que serviu a São Paulo e serviu ao país. É isso que eu acho. Eles estão enfrentando momentos de incompreensão, de dificuldade. E eu acho que deviam considerar a hipótese de fortalecer a minha candidatura. De juntarmos força para garantir antecipadamente... Eu acho que eles devem renunciar então à candidatura. Mas esses homens não são exatamente parte, tem mais do que o Lula, talvez, a cabeça no tal sistema que o senhor tanto condena. E qual a feridade que o senhor tem? Não tem importância. Vamos pegar o caso. Não tem importância porque tem a mão na alavanca, sou eu. Eu me considero que tenho luz própria, tenho todo um passado que garante que eu não me nem passo, entendeu? Mas o que é que o senhor oferece a ele? Sou fiel às minhas ideias e aos meus princípios. Não, eu acho conveniente. Sabe o que eu acho? Indispensável, por exemplo, a um governo meu, Leonel Brizola, eu que represento a mudança, eu vou mudar esse modelo econômico. Eu vou quebrar as pernas desse modelo econômico. Como é que podemos viver com esses juros? Com um sistema que gera cada vez mais miséria para o povo brasileiro? Não pode. Então, eu preciso, precisaria, para poder ser eficiente, poder ser efetivo nessas mudanças, de uma colaboração de um forte contingente conservador e liberado do nosso país. Isso foi o que Getúlio fez. Getúlio só conseguiu estabelecer o voto secreto, o voto da mulher e a legislação social, porque ele teve, sempre colaborando com ele, fortes contingentes conservadores da vida brasileira. Governador. E eu acho que isso daria, este peso seria, iria facilitar e iria também legitimar as mudanças. Agora, governador, só para a conclusão. Agora, colocando os telespectadores, por favor, nós temos muitos aqui. Governador, o senhor está sendo ouvido em Belém do Pará e, ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul, em Palmitinho, no Rio Grande do Sul. E as perguntas são exatamente essas. A região, produtora. O senhor Adonis Ferreira, de Palmitinho, e o senhor João Rodrigues Neto, de Belém do Pará. Eles querem saber o seguinte, como é que ficaria o senhor no segundo turno das eleições? Com quem o senhor vai compor no segundo turno das eleições? Eu, lamentavelmente, eu gostaria de poder dar uma resposta a essas pessoas que, com tanta atenção, na verdade, telefonam para formular as suas perguntas. Mas eu não tenho condições. Porque eu não penso muito no segundo turno. Estou pensando no primeiro. Nós precisamos fazer o primeiro para passar para o segundo. Porque eu penso grande. Para sairmos da crise só pensando grande. Você sabe o que eu penso? Eu vou me comunicar com o povo brasileiro. Eu quero fazer tudo para que ele tenha informação. E ele vai verificar que ele precisa eleger um presidente com grande maioria. E eu vou pedir essa maioria a ele. Você quer que eu vá? Eu vou. Mas você tem que me dar uma maioria tão grande que nem a fraude consiga nos tirar a nossa vitória. Segundo, eu preciso de maioria no Congresso. Eu sei que vocês estão me olhando para os olhos de quem diz... Mas e os sonhadores, camarada? Depois de cabelos brancos, passou a ser um sonhador. Mas sabe que quando o povo se une, ele é capaz de um milagre. Eu provei isso no plebiscito. Quem é que ficou com o presidencialismo? Todos os políticos. A maioria de vocês, jornalistas. A imprensa brasileira, o Congresso, o Presidente da República. Político importante nesse país estava com o parlamentarismo. Só ficou o PDT, praticamente, e o seu líder. Resolvemos com as questões internas que tivemos e fechamos a questão. Quer dizer, em suma, o povo brasileiro praticamente sozinho liquidou com aquela aventura por 70% dos votos válidos. Se o povo brasileiro decidir me dar essa força, esse prestígio, essa autoridade, essa credencial e poder me dar uma maioria no Congresso, que eu não quero uma maioria absoluta, eu quero um peso no Congresso, como acontece com o presidencialismo norte-americano. Às vezes o democrata vence e não tem maioria e vice-versa. Mas tem uma base tal que lhe permite fazer uma conclusão fácil. Governador, eu não estou incomodado com os seus sonhos de ganhar a eleição, acho que é legítimo, natural. Não, eu quero ganhar com a grande maioria. Eu estou incomodado com a questão do sistema, governador. O senhor criticou, desde o início do programa, o sistema, ainda que mal definido. Agora, todos os partidos, companheiros do seu partido, na Internacional Socialista, Partido Socialista Operário Espanhol, Partido Socialista Francês, seguiram o caminho, para chamar de alguma maneira, neoliberal. Isso para não mencionar a ação democrática da Venezuela, que além de neoliberal, acabou punido por corrupção. Quer dizer, como é que o senhor acha que só o senhor, parece aquela piadinha do soldado que está marchando em direção contrária ao batalhão e acha que todo batalhão está errado e só o senhor está certo. É isso, mais ou menos? Sabe o que ocorre? Uma vez, o Vili Brand me perguntou, Lisol, qual é o futuro da social democracia no Brasil? E olha, eu acho que é um encontro com o nosso destino. Porque, embora exista muita impostura, nós já tivemos até um partido social-democrata, que era um partido dos latifundiários, era um partido das oligarquias, era o PSD. Agora surge o partido da social-democracia, cheio de democratas cristãos, porque o senhor Montoro, meu prezado amigo Montoro, era um democrata cristão, de raiz, de origem. Democrata cristão? Então, eles lá perguntam, é assim, senhor. Então, acontece que há muita impostura no Brasil. Mas eu disse a ele, digo agora, Doutor Brand, não é como aqui. A social-democracia brasileira tem um pouco de pimenta malagueta. O senhor sabe o que é pimenta? Não. Então, eu expliquei o que era pimenta. A social-democracia, num país como o nosso, não pode ser igual à espanhola, nem mesmo à espanhola, muito menos à alemã. Nós, aqui, quando queremos fazer as reformas internas, nós vamos proceder e tocamos no interesse internacional. Lá não. Eles fazem o que querem internamente. Então, a social-democracia do terceiro mundo é diferente de lá. Mas quais são os interesses internacionais específicos que seriam tocados no governo Brizola? Dívida externa, por exemplo. O senhor para de pagar, renegocia em outros termos? Não podemos simplificar assim, Alonso. A instituição de um governo presidido por mim já vai criar um novo ambiente internacional. vão sentir que, no Brasil, há um governo que vai se fazer respeitado e que vai falar em todos os fóruns internacionais com a mesma clareza. Quer dizer, eu não vou chegar e dizer, olha, não pagamos nada, não devemos nada. Não. Muito bem. Nós deploramos que tivéssemos governos aqui que enterraram o país dessa maneira. Agora, fizeram isto, muito bem, nós não negamos. Agora, nós temos crianças no país, famintas, que não têm para onde ir. Não têm mãe, não têm pai, não têm casa. Os senhores acham que nós vamos pagar algum empréstimo desses empréstimos, principalmente que cresceram pela especulação? Sem atender isto, atender as nossas prioridades, não podemos. Aquilo que o Tancredo dizia, não podemos pagar com a fome do povo brasileiro. E eu acho que é isto que nós vamos ter. Eu vou negociar, 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 não vou me excusar. Mas, iremos, sem nenhuma dúvida, recolocar nas suas verdadeiras bases morais, éticas e políticas, essa questão. Governador, nós estamos com o nosso tempo praticamente encerrado, mas eu gostaria que o senhor desse uma resposta aqui à dona Laurita Gomes, por favor, brevemente. Sim, senhor. Que é aqui de Itaquiana. Ela pergunta ao senhor o seguinte, se o senhor fosse eleito presidente da República, o senhor manteria ou o senhor acabaria com o plano real? Eu preciso chegar lá, abrir a porta para ver o estrago que mais este pacote fez à economia e à vida de nosso povo. Porque o plano cruzado foi assim, destruiu mais a economia. Tanto para tratar desse problema, quanto para os demais, eu vou apresentar ao povo brasileiro, enfim, dados das experiências que eu vivi. Eu sei que muitas pessoas têm cultivo em relação a mim, preconceitos. porque há muita gente superficial e maldosa que, através dos meios de comunicação, da propaganda, da intriga, criaram, especialmente em São Paulo, especialmente em outras regiões do nosso país, uma impressão negativa do Leonel Besson. Nós vamos ter ocasião de nos comunicar. Por exemplo, em relação ao meu governo do Rio de Janeiro. Eu não quero me vangloriar. Não quero também diminuir os meus colegas governadores. Mas eu digo, se existir algum governador que fez mais do que eu, que se apresente. Governador. Compreendeu? Que se apresente em qualquer setor da atividade pública dos estados. Governador, eu sinto que derrubou o senhor, o nosso tempo está esgotado. Nós vamos ter mais um entrevistado e eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui. Eu também agradeço. Saio daqui muito contente, muito satisfeito. Acho que trabalhamos pelo esclarecimento público. Ok. Muito obrigado pela presença do governador Leonel Brizol. Nós vamos fazer um rápido intervalo no Roda Viva Especial. E daqui a pouquinho nós voltamos com mais um candidato à presença da República. É o deputado Flávio Rocha, do PL, que vai estar daqui a pouco aqui no Roda Viva. Até já. Tchau. 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 Tchau.